Estamos aqui com o Dezinho Dezinho, a expectativa para esse primeiro título da equipe do Forró na Moda na disputa da Copa M10 aqui na cidade do Riacho? Estamos É, o título já foi já teve dois vices de campeonato e agora correndo atrás do título agora espero que vai dar tudo certo e vamos sair com o título daqui Hoje saindo campeão daqui, agora em busca depois do campeão, sendo campeão aqui na Copa M10 em busca da Taça Pernambuco? Com certeza, já está na semifinal em busca desses dois títulos Taça Pernambuco e do de hoje daqui